Esta é a quinta apresentação do basquetebol do Brasil nas Olimpíadas 80. Depois de três jogos do turno eliminatório e duas partidas na fase final, o Brasil pega a Itália. Tranquilo. Oscar, sexta Brasil. Pouco de descuido na defesa do Brasil. Agora sim, Carioca para fazer. Uma bela jogada iniciada com o Marcelo. Rápido, Carioca. Excelente a jogada de Oscar. O passe de Carioca para Oscar enterrando mais dois pontos do Brasil. Um sextinho italiano. Ainda Itália. Guarda mate com sucesso. Vai rápido, naturalmente, Carioca. Sem sucesso, Tafinha, Brigadou, a sexta de Oscar. Um dos mais altos da equipe italiana. Ainda 31 a 29. Sexta Brasil. Oscar empatando outra vez, 31 a 31. Marquinhos tentou sem sucesso. E fim do primeiro tempo. 39 a 34, Itália. RTC Rádio e Televisão Cultura com Rádio Jovem Pan. Se precipitou agora o representante da Itália. TV Uberaba, de Uberaba, canal 5. TV Iguaçu, de Iguaçu. E Curitiba, canal 4. Carioquinha. A Oscar. Oscar arremessa. Sexta Brasil. 45 a 41. Do outro lado, a bola lançada pela Itália. Sexta da Itália. 45 a 43. Um jogo vibrante aqui. Oscar lançou. Sexta Brasil. 47 Brasil. 47 Brasil.